Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui com vocês Rapaziada, todo carro aqui em movimento Aí eu tô indo aqui pra ver que o jiu-jitsu tá aberto Né pai? É Quando eu tiver aberto Eu vou gravar, mas não vai gravar Não vai gravar vídeo de jiu-jitsu Tu vai ver ainda que tá aberto Depois desse carro Rapaziada Já tô aqui do caminho Aí o carro tá em movimento Então rapaziada Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal Compartilhando todos os meus vídeos, todos os seus amigos Então Bora com o vídeo Parar de falar que eu tô do meio do trânsito Então Rapaziada Então Eu vou cortar o vídeo aqui E já já eu volto com vocês Rapaziada Já estamos quase A gente já tá quase chegando aqui Do jiu-jitsu Passando aqui por uma academia aqui Tô aqui da avenida aqui Rapaziada Eu já tô chegando É aqui do lado O jiu-jitsu Tem que ir caminhando, né? A gente vai tracionar o carro aqui Rapaziada E vamos caminhando Entendeu? Tem... Por isso ali, rapaziada Tá tudo certo Tem que ir até aqui A gente vai pôr o carro aqui A gente vai tracionar o carro aqui A gente vai tracionar o carro aqui O que é que é que é que é que é que é o carro? rapaziada saindo aqui do carro rapaziada saindo do carro tem bit ali então tem que ficar Ta meio escuro mas já vai ter inuminação Então vai ter inuminação rapaziada e.. 1945 Jiu 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 WII bem ali da frente, só atravessar duas venidas aqui e aí a gente chega. Ó, faixa de pedestre. Mas aí eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Mas isso não é fazer certo. Alguém para pra mim. Pera aí. Ainda bem que alguém parou, né, rapaziada. Rapaziada, já tô chegando aqui perto aqui. Tô pertinho, só atravessar a outra avenida aqui, né. Aí tem um barulhão de carro, mas é assim mesmo. Mas cuidado aqui. É Beats, é? Acho que é. Rapaziada, então eu vou cortar aqui o vídeo aqui e já já eu volto com vocês, viu. lá do Jiu Jiu Jiu. 4, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Olha aí, só vai deitar, ó. Veja pra trás, tira de lado. Todo mundo com o lado direito. Para o lado direito. Lato direito, direito. Ó. E aí, todo mundo com o lado direito. Vem. Vamos acompanhar. Vamos lá. Vamos lá. We made him. We made him. Clared. Let very list. and I can see each other right now, Do I make him look good, Here. In case of an epidemic, they have an epidemic growing. Já é para te pregar, é? Vamos ver que é o que tem aqui. O que é isso? O que é isso?